A CPI que investiga a prática abusiva de telemarketing por empresas de telefonia assinou um termo de compromisso com a Claro, TIM, Oi, Vivo e Nextel para regular esse tipo de serviço. O termo de autorregulação assinado nesta terça-feira pretende organizar as formas de contato entre empresas e consumidores por meio dos serviços de telemarketing ativo e estabelecer uma relação pacífica e menos invasiva. Para o representante da Claro, uniformizar as ações entre as empresas é um avanço que só vai beneficiar o consumidor. A principal vitória no sentido foi que nós conseguimos uniformizar as ações entre as empresas. Hoje em dia, com esse termo de cooperação que nós assinamos conjuntamente, as empresas vão ter o mesmo procedimento de telemarketing. E dentro desses novos procedimentos estão resguardados de uma maneira mais importante os direitos do consumidor, que a gente já procurava sempre atender, mas a gente está sempre procurando evolução e cada vez melhorando mais. Eu acho que essa uniformização dos procedimentos de todas as operadoras, com certeza, o maior beneficiado vai ser o consumidor. Pelo termo assinado, as empresas deverão proteger e preservar os dados e o cadastro de clientes que tiverem acesso por motivo de prestação de serviços. Chamadas telefônicas para fins publicitários estão limitadas ao horário de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda à sexta, e de 10 da manhã às 4 da tarde aos sábados, a não ser que sejam solicitadas pelo servidor em horários diversos. Um segundo contato por operadoras só poderá ser feito 15 dias após o primeiro. Para o deputado Pedro Fernandes, a assinatura desse termo é uma vitória do trabalho realizado pela comissão. Foi um avanço importante. A gente fica muito feliz de hoje a população ficar um pouco mais tranquila, porque não será tão incomodada como vinha sendo incomodada antes. E o mais importante, se alguma empresa cometer uma irregularidade, agora a gente vai ter como chegar nessa empresa com uma rapidez maior, porque às vezes a gente constatava a irregularidade e não tinha como chegar nas empresas para que fossem punidas, porque terceirizava, depois quarteirizava, quinterizava e se perdia o controle. Com a proibição dessa quarteirização, a gente vai ter uma segurança maior e uma punição mais eficaz, porque chegaremos a essa empresa. O mais importante é que essas empresas, quando forem terceirizadas, ficarão com o CNPJ também da operadora. Então, no mínimo, a operadora será prejudicada se a empresa que ela terceirizou cometer alguma irregularidade. O mais importante é que agora ninguém ficará mais impune como ficava antigamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto